O portavoz Centro Integrado Gestão Crise Rui Maria de Araújo informa a questão da conferência e imprensa e a Centro Convenções de Terça-Semana. O portavoz explica que a gente vai dar um positivo, não é? A gente vai ter uma carreira e a gente vai ter uma fronteira e a gente vai ter uma carreira. Autocarro, não é? A gente vai ter uma motorista e a gente vai ter uma ajuda na rua. A gente vai ter uma carreira. Bintan, minha chapa matrícula 37811 TLS, minha motorista naran de Olindo Pereira, com sua licença vania, ato, ato, minha naranmoxia público, ato, não é público, velho turra matec, la vela rona, boato, srnave espalha. Ex-primeiro-ministro no Ministro Saúde, né, ato, tan, ajudante, viz, né, ruanemos, horas, né, da, um, ia, na quarentena, ia, fronteira, mota, hein, hô, de, hein, resultado, testé. Motorista, hô, ajudante, na, em ruané, horas, né, da, um, ia, quarentena, ia, mota, hein, equipa, laboratório, nian, halo, helo, serviço, ato, fô, te mostr, né, sample, para halo, análise. E, dané, significa saída, dané, significa casos confirmados, Há, hô, hú, 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 si, dia 10, maito, agora, né, caso, sirene, e tabolo, de, han, cláster, ca, grupo, idadeit, né, bê, nia, hú, 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 si, análise, bá, contactos, nabê, equipa, vigilância epidemiológica, halo, nihú, nê, hú, 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 possivelmente, tô, agora, hú, cidados, nabê, hú, hú, si, ida, depois, má, hadá, pasir, selo. Enquanto, é, menebehalo, quarentena, quase, atos, nen, no, é, mary, unidade, sin, má, consegue, passa, ó, na tempo, quarentena, durante, loron, sanulure, sinhad. Jenny Fernández, Jacinto Fuka, GMN. 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 Obrigado.